Eu olho bem para ti, ah, a ter estado um pouco sem tuas mãos. Mas olha num sol manhoso, escuta-lhe a minha amiga. Olha num sol manhoso, também pedi umas palmas à malta da Pobla de Lenhoso. Eu não quero provar uma praga, onde é que está aqui a malta? Nunca vou provar uma praga, onde é que estamos de monção e onde é que estamos de braga? Põe a concertina mais alta, põe a concertina mais alta, que eu nunca consegui ouvir. Cantar-lhe duas fotos e põe nesta malta a rir. Até que eu fizeste rira, até que eu fizeste rira, e com força ninguém canta. E com força ninguém canta, onde é que está o povo do forte? E aqui ninguém canta, e aqui ninguém canta, que não é que o povo é mau. Sabes que eu não sou mau, sabes que eu não sou mau, sabes que eu não sou mau. E não vim pra aqui sozinho, estou a olhar pra este homem, e eu ver esse bigodinho. Olha que ele está ajeitoso, para te trouxar o pitinho. Até está a ficar no ar, olha pra este bigode, até está a ficar no ar. Até está a ficar no ar, e ainda está a ficar no ar, e ainda está a ficar no ar, e a gaita a levantar. Até está a ficar no ar. Até está a ficar no ar, e ainda estão a ficar no ar. Olha a periga que estás a dizer Olha que eu vou-te numa muma Olha a periga que estás a dizer Ela que numa muma Tem uma boa barriga Parece uma terra peruca Anda cá, meu amigo E mostra-lhe a tua tromba Vais ficar gentãozinho Podes mamar a sombra Está bom É que eu olho até que tu amar É que eu olho até que tu amar Que eu vou buscar as galinhas Eu vou buscar as galinhas Tu olha para as mamas e eu Só quanto maior tu para as minhas Só quanto maior tu para as minhas Eu tenho gol para o Luísa Não quero se trocar para nada Vou-te na barra do Batista Um canto e outra nua Vais da mana do Batista Um canto e outra nua O mamas na do Batista E o Batista E o Batista E o Batista Fazemos ela por ela Fazemos ela por ela Ai o que eu agora não vi Se não até dividimos E mamamos os dois e o ti Mamamos os dois e o ti Podes estar à vontade Eu já estou a reparar Tu podes estar à vontade Vamos mamar os dois Isto fica à vontade Vai ser o Edna Batista Pois não vai no jejum Partimos isto a meio Fica uma mama para cada um Pode ser? Ao menos não é embejoso Pode ser? Pode ser? Puxa aí a caixota Onde vai ao meu amigo? Onde vai ao meu amigo? A Cláudia não canta à toa A Cláudia não canta à toa Tu olha para o fotógrafo A Cláudia não canta à toa Tem um cabral de saíno Deve ter uma mamavó Ai que amor também Está certinho Foda-se Até não é? Que disto eu sou capaz Este que o sábado pediu Este com a barba para frente e para trás Este está mais agonado Este está mais agonado Porque eu não sou o Andravão Se queres lá de queixos Isto até é certo de suspensão Mas que homem é escolhido? Oh homem tu és escolhido Ouve o que diz a cantadeira Olha o que diz a cantadeira Tem uma barba cigatinha É uma barba da primeira Pois se pode envolver contigo Vai-te cruzar a noite de Deus Não te troco pela cantadeira Não te troco pela cantadeira Escuta o que eu vou dizer Levem este para o quarto Que tem pinta de quem sabe lamber Tem pinta de lambedor Anda cá minha amiga Este tem pinta de lambedor E depois do trabalho feito Anda terco o cantador Eu sei que és um amor Eu sei que és um amor Eu tenho o meu critério Eu tenho o meu critério Eu tenho o meu critério Vá-te lá comigo pro quarto Eu tenho o meu critério Duas boias comigo Só para esse critério Deixo ao teu critério Eu deixo ao teu critério Eu deixo ao teu critério Ouve o que eu vou dizer Chegou aqui este baixinho Pode a pouco entreter Não fuges da minha beira Hoje há 100 caneca Este só tem um metro Espreita ali se ela não traz cueca Que eu vou para a discoteca Que eu vou para a discoteca Que eu até percebi Que eu até percebia Que ela tem altura certa Mas é para mamar em ti Ai o que eu agora ouvi Ai o que eu agora ouvi Que diz que sei que sois competentes Com mãos no cantador Se não vou-te partir os dentes Deixa-te estar a minha beira Escuto ao que eu vou dizer Se passares a noite com ela Até depois a terminar Até depois a terminar Ao toque da concentrina Ao toque da concentrina E ele dá-lhe para os dentes Que eu sou pessoa fina Com o tamanho da gaitinha E eu tenho a gaita porquedinha E eu tenho a gaita porquedinha Mas eu tenho a gaita porquedinha Está calada oh menina Está calada oh menina E deixa-me se encantar Olha ele é pequeno E ti diz que vai mamar Ela está bem agonada Ainda te vai acabar de criar Sabes que gosto de cantar Do algo meio batista Sabes que gosto de cantar Sabes que gosto de cantar Eu ando aqui à procura Onde andam o Gaspar Espera e deixa-te estar Espera e deixa-te estar Que esse é o mal maneira Andas à procura do Gaspar A ver se não apresa a carteira Deixa ficar o Gaspar Que se não cobras frio Deixa ficar o Gaspar E anda a ficar comigo Que tu és um grande abrigo Que tu és um grande abrigo Não te vou dizer que não Não te vou dizer que não Diz ela que não é a culpa O olhar era do puxão Tu é que tens um bom puxão Tu é que tens um bom puxão Foi semeado no quintal Estou a ver daqui de baixo Não sei se é fio Não sei se é fio dental Não sei se é fio dental Hoje só perde quem tem Ou é fio dental Ou ela nem cobras tem É que eu não assisto a ver Assim não fico calado Olha e abre as pernas E puxa a bochecha para o lado Puxa a bochecha para o lado E ouve o que o Batista vai dizer É que deve ser um filho Nem as cuecas consigo ver Olha e não me trouxe cuecas Olha e não me trouxe cuecas Tu tens a tua fama Tu tens a tua fama E a tua cantadeira Uma salva de palmas Aqui para a Cláudia Pereira É uma chute de cantadeira É uma chute de cantadeira E por sinal é uma mina Também peço uma salva de palmas Ao concador da Concentina Ao concador da Concentina Ao concador da Concentina Que tu tens o que me vista Que tu tens o que me vista Então diga-se o meu no ar Dá palmas para o artista Obrigado, obrigada Na hora de terminar Anda para a minha vareira Na hora de terminar Podia-me as palmas bem forte Eu sei que se vai armar Mas é o amigo que eu tenho O nosso amigo Gaspar Também é toda a equipa Também é toda a equipa Do meu amigo Gaspar Pois aqui deram o livro E nesta festa a jogar Um abraço de cantar Um abraço a essa malta Pois tu veio a trabalhar Eu vim a me cantar Ao toque da Concentina Vai-se acabar jarrada Vai-se acabar esta rima Agora a todos os homens E aos tocadores da Concentina Na hora de terminar Na hora de terminar Agora a gente tem aquilo que eu faço Com o vosso amigo Batista Recebei um forte arraço E para isto acabar bem Bandei palmas a compasso Puxa-me lá Vai-se uma pautinha Para o Vinguero Vamos lá Puxa-me o Vinguero Obrigado Dias pautas Para o Vinguero E também para o Vinguero Para o Vinguero Para o Vinguero E não podes dar água E não podes dar água Porque se não tem o capo E se não tem o capo E se não tem o capo